Meus amigos, bom dia, boa tarde, boa noite Venho aí com vocês, mais uma vez Carlos Maggioli Mostrou um acidente que houve Aconteceu quase agora Entendeu comigo Só pra deixar um alerta também Não só pra mim, mas pra outros operadores de reta escavadeira JCB Entendeu? Vou mostrar pra vocês Deixa eu posicionar aqui, tá vendo aqui Parabrisa da dianteira da JCB 3C Ano 2012, 2013 a máquina Nova Entendeu? Tá vendo isso aqui, esse quebrado aí Aconteceu por causa de um tronco Pedar de árvore Tronco mais ou menos daquele tipo ali assim Cortado Eu coloquei na caçamba dianteira da máquina Foi colocado na caçamba dianteira E eu levantei Conforme eu levantei Uma coisa aqui que aconteceu O estabilizador da caçamba Rebentou Entendeu? Já tava adaptado aqui Rebentou Soltou daqui Pedaço perdeu Rebentou e a caçamba veio a fechar Entendeu? Conforme eu levantei O tronco ele foi rolou Caçamba fechada Ele rolou Foi direto aqui no capu Deixa eu mostrar pra vocês O sol tá atrapalhando Entendeu? Foi direto aqui no capu Daqui é um quebrado Deixa eu subir aqui Quebrado Aqui ó Chamo pra vocês O tronco bateu aqui E bateu no parabrisa Sorte Que bateu aqui na quina E no parabrisa Porque se tivesse pegado no meio Eu tenho certeza que tinha me acertado Graças a Deus aí não Não me acertou Entendeu? O chão tá cheio de vidro Vidro no chão Pouco de vidro aqui também Existe um chilaço de vidro no chão Entendeu? Graças a Deus comigo não aconteceu nada Mas aí Um alerta aí os amigos aí Sempre Verifique o Nivelador de caçamba Entendeu? Nivelador de caçamba ali Porque Por causa do nivelador Esse Acidente aconteceu Entendeu? Poderia não ter acontecido Não ter acontecido Entendeu? Mas aí tá um Tá um alerta aí Pra tomar cuidado Porque ó Onde que eu tava passando Ali é desnevelado O solo Um lado ali é É rampado Com concreto A parte de cima aqui No barro aqui Ele Ele é um ressalto Conforme Balancei a máquina Aí veio ocasionar isso Entendeu? Mas é um alerta aí Tá? Avisando os amigos aí Tomar cuidado Tá? Eu tenho muitos anos de operador E graças a Deus E graças a Deus Nunca aconteceu nada Primeiro acidente Que acontece Não por minha culpa Mas sim Por confiar no nivelador Da caçamba Da 3C E o cabo rebentar E ele me deixar na mão Conforme eu levantei Achando que ele Estava funcionando A caçamba Veio a fechar Total E O tronco Voou em cima da máquina Voou Bateu ali Graças a Deus Não rebentou a mangueira Aqui do Pistão da caçamba Ela veio aqui Bateu aqui Bateu aqui Voou em cima do capu E bateu O parabrisa Tá? Um abraço aí Pra vocês aí Graças a Deus Não aconteceu nada comigo Só fiquei cheio de estilhaço Cheio de vidro No cabelo Mas fora isso Não aconteceu nada não Valeu? Brigadão aí Mais uma vez aí Cautela Cautela aí Que Acidentes acontecem Mesmo você sendo Um grande profissional Isso acontece Com qualquer um Não tem isso não E com todo o cuidado Do mundo Isso aí acontece Valeu? Gostando do vídeo aí Dá uma curtida Dá um like Se quiser me seguir Vai ser uma honra Valeu? Um abraço aí Seu amigo aí Carlos Maggioli Obrigado Obrigado